E aí lá, eu passei um vasto material para essa pessoa e ela vai, aos poucos, vai colocando na página do filme lá fotos, vídeos e curiosidades da minha carreira, da minha estrada, que são tantas peças, tantas coisas. Tu não estás abrindo a janela para aqueles textos que tu está escrevendo e que não tem finalidade ainda? Ainda não, mas eu até me aventurei. Sim, mas não seria uma forma de abrir? Seria, seria boa. Esse material eu não passei para ela. Seria, sim. Seria, certo. E também foi muito legal, o anteontem me ligou, eu não tinha visto ainda o filme, não sei se é coincidência ou não, me ligou uma produtora de elenco, a gente está nos rodando um longa aqui, isso depois de gramada. E aí o pessoal da Única, que é onde eu estou agenciada, deu o teu contato para participar do filme e eu, pô, legal, quando é? Deixa eu ver a agenda aqui, né? E aí quinta, sexta eu teria o nosso programa. Pô, sexta-feira, será que eu não vou poder? Ela, tá, enfim, pô, sinto muito, queria participar do teu trabalho. E aí de noite eu vendo o filme do Renato Russo, produção de elenco, o nome da pessoa, será que é coincidência, é a mesma pessoa? Então, depois de gramada eu acho que fiquei imantada, assim, tão legal o que está acontecendo depois de lá. Pois é, e tem uma coisa que é interessante, né? O filme ainda não está correndo, não está rodando, né? Não foi exibido comercialmente ainda, né? Porque, evidentemente, tu está fazendo, por exemplo, o Urso há oito anos e tem um número de espectadores, vocês têm ideia do número de espectadores? Não, mas eu posso te responder depois, porque sempre, desde que nós estreamos o trabalho, que a gente fez o trabalho aberto, que a gente, sabe, sejam mecenas para o pessoal investir, já que a gente estreou sem dinheiro, a gente fez pesquisa de público. Sempre pegamos nome, endereço de e-mail e observações e nós temos esse material guardado. Então, são oito anos de pesquisa e de e-mail e de contato. Agora, certamente, de pesquisas, de espectadores, de casa lotada, vocês, numa semana em cinema, vão fazer o mesmo público. Assim, espera. Claro, claro. Eu acho que sim, eu quero que as pessoas assistam esse filme, porque ele é sensível, ele não levanta nenhuma bandeira e eu adorei essa crítica aí, porque é isso aí mesmo. O filme transcende o final, ele deixa aberto, ele te faz pensar, pô, né? Por que não? E vamos lá, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Todo mundo quer ser feliz, quer compartilhar os seus momentos. E o que é ser feliz? O que é ser feliz? Para ti. Tomar uma xícara de chá com uma amiga, numa tarde de chuva e conversar, brincar no tapete com a minha filha, é assistir um bom filme e se sentir bem depois de assistir, é sentir saudade de um amigo e telefonar para ele e saber, querer saber como é que ele está. Para mim, a felicidade é composta de vários momentos. E é fundamental essa parceria homem ou mulher, esse parceiro? É fundamental. É fundamental. Então, tomar o chá com a amiga desde que o parceiro esteja no outro lado. Também, claro. Esteja junto ou não esteja. Não, esteja, esteja, exista. Que exista, claro, claro, com certeza. É importante. Mas, ainda assim, Ivete, eu acho que é o recado também que a gente está querendo passar com o filme, a coisa da busca da felicidade, é, se você é feliz sozinho, eu discordo que é impossível ser feliz sozinho, acho que é possível ser feliz sozinho, é possível ser feliz com o teu bichinho de estimação, é possível ser feliz tendo a tua família que tu criou, é possível ser feliz duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, não importa. A afetividade vem do coração da gente, é o coração, é o que tu sente. Se é homem ou se é mulher, se é um cachorro, acho que independe. Em algum momento, Simone, te ocorreu sair de Porto Alegre? Sim, Ivete, me ocorreu. E só me ocorreu porque eu acho que Porto Alegre ainda não oferece um mercado para agenciamento. Eu penso em ter um agente, eu estou numa agência, mas eu penso em ter um agente, mas que mercado que eu tenho aqui? Que trabalhos que a cidade me oferece? Não estou reclamando, tá? Não é uma reclamação. Mas acho que... Não, tenho certeza que com o filme, com essa exibição aí do filme, comercial e depois da exibição em Gramado, acho que eu vou ser mais procurada pelas produtoras de elenco, mas ainda assim não temos ainda mercado. E é claro que eu penso embora, mas só penso, porque eu não poderia me aventurar assim com a minha filha e meu marido. Muito embora ele também pense, porque ele tem certeza que ele estaria trabalhando muito mais como músico em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mesmo que ele está nos melhores trabalhos aqui, ele toca com o Luciano Veríssimo, na banda dele, estão sempre viajando, dentro e fora do país. Ele toca no Sgt. Pepper's também, que é um bar de sucesso, o bar mais lindo da cidade. Que tu frequentas? De vez em quando, talvez hoje eu esteja lá. Mas é um bar que é super popular e a banda é ótima, mas mesmo assim a gente pensa. Eu acho que eu não vou recusar não de um convite maravilhoso. Teatro, segundo o Gerbasi, cinema não dá muito dinheiro. Se usa dinheiro, mas não se ganha dinheiro. Agora, teatro, já tem muita gente aqui que vive de teatro. Tem espetáculos em cartaz aqui há 500 anos. O Urso, o espetáculo que está em cartaz há 8 anos. É, a gente não faz mais. Fizemos, acabamos, fizemos até 2011. E ganhei muito dinheiro com isso. Então, essa expectativa de ter um espetáculo que vença o tempo, que garanta espectadores e que te dê dinheiro. Existe? Existe, claro. Para isso existe um projeto, tem que ter um projeto. Qual é o projeto? Exato, para isso tem que ter um projeto. Eu tenho aquele texto lá, que eu sou super afim de contar, de falar, esse texto da Arluz, dessa mulher que dá aos filhos. E eu sonho porque eu vivi essa experiência com o Urso. Eu ganhei muito dinheiro. Nós fizemos temporadas aqui e ganhamos muito dinheiro. Não só com o Urso, outros espetáculos que eu fiz. As Lágrimas Amargas de Petra Foncando, Faspinder, Macaco é Velho, Divo Bender e tantos outros. Que eu ganhei dinheiro. Fiz uma poupança legal com o teatro. Ou seja, dá para continuar fazendo isso. Dá para continuar fazendo isso. Sem sair de Porto Alegre. Isso sim, né? Mas acho que o meu sonho mesmo é continuar fazendo cinema. Eu sou fascinada. Eu acho lindo. É tão bom. Tão bom ver o resultado do seu trabalho. Mas o teatro tem outra magia, outra delícia que é... Como disse a Fernanda Montenegro uma vez, né? Quando chegar num palco, num lugar, te torna do tamanho daquele lugar. Então se ele é pequeno, fica pequeno. Se ele é enorme, fica gigante. E isso é incrível. É incrível. É maravilhoso. Esse exercício. Querida, um sucesso enorme para o filme. Obrigada. E um agradecimento especial por estarem aqui falando na Simone, no filme, ou seja, te desnudando diante da gente. Eu que agradeço o convite, Vete. Eu estou muito feliz de estar aqui olhando no teu olho e contando para as pessoas essa história, a minha história. E obrigada mesmo. Um beijo. De coração também. Obrigada a vocês também. E na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, julgando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.